Música Esta demonstração do Solid Edge ST9 enfoca os recursos de gerenciamento integrado de dados que ajuda a gerenciar os crescentes volumes de dados de projeto. Com novos recursos, como números de documentos únicos, pesquisas instantâneas e gerenciamento de revisão e versão fácil, completar as tarefas de gerenciamento de dados diários, nunca foi mais fácil. Com pesquisas rápidas diretas do Windows Explorer, podemos filtrar nossos dados por nome de arquivo e por propriedades padrão e personalizadas, permitindo saber quais documentos do Solid Edge estão disponíveis sem abri-los. Neste exemplo, pesquisamos na propriedade título, primeiro por motores e, em seguida, por espremedores. Em ambos os casos, verificamos o gráfico de visualização e, em seguida, abrimos o conjunto do espremedor no utilitário Design Manager. Usando o Design Manager, podemos analisar e editar os dados de propriedade, renomear arquivos, criar novas revisões de qualquer documento e liberar documentos alterando seu status no Solid Edge. Como o Design Manager está integrado ao Solid Edge, abrir nosso conjunto é tão fácil quanto clicar um botão. Precisamos modificar um componente que está restringindo o fluxo e também corrigir um problema de intervalo no gabinete da bomba. Vemos que este plug está restringindo o fluxo e não se encaixa corretamente no gabinete. Vendo que essa é uma peça fornecida pelo fornecedor, vamos analisar as pastas onde armazenamos esses documentos e ver se podemos encontrar um componente alternativo. Em vez de procurar em todos os arquivos devolvidos para este fornecedor, aplicamos um outro filtro. Adicionamos a propriedade título à pesquisa e pesquisamos pela palavra plug. Os resultados da busca são ainda mais estreitados. Agora podemos selecionar os resultados individuais e visualizar o gráfico para cada componente. Para fins desta demonstração, decidimos que nenhum dos componentes de plug existentes atendem às nossas necessidades. Então, rapidamente, vamos designar um novo plug. Os nomes de arquivos para novos documentos são atribuídos automaticamente e nós aproveitamos este recurso quando trocamos o plug existente por um novo. Digitamos o número de documento e o nome do arquivo é criado automaticamente. Adicionalmente, damos um novo título ao nosso documento. Selecionar Salvar substitui as peças anteriores por nossa peça recém-criada. Mas espere! O sistema nos informa que este número de documento já está sendo usado. Usar os recursos de gerenciamento integrado de dados do Solid Edge garante que nomes únicos de arquivo sejam usados e nos ajuda a evitar problemas mais tarde. Assim, em vez disso, alteramos o número de documento para deixá-lo único. Agora que temos nossa nova peça, podemos simplesmente usar a mudança síncrona para editar o diâmetro. Nosso primeiro problema foi resolvido. Saltaremos à frente para onde estamos fazendo uma mudança ao gabinete. Mas espere! O Solid Edge está nos dando uma mensagem de alerta informando que a peça que estamos editando foi lançada. Como não podemos editá-la, precisamos criar uma nova revisão. Antes de fazer isso, precisamos descobrir se esta peça é usada em qualquer outra montagem. Usar o Onde é usado nos permite pesquisar por todos os outros documentos que tenham um link para a peça. Esta pesquisa é concluída rapidamente e podemos ver que o único outro lugar onde esta peça é referenciada é em seu desenho. Quando criamos a nova revisão, o Solid Edge altera a revisão com base nos padrões da empresa, neste caso, alterando de A para B. O arquivo de rascunho associado também é revisado automaticamente. Nossos recursos de gerenciamento integrados de dados incluem um comando de empacotar e IR, que nos permite empacotar nosso projeto e enviá-lo para um fornecedor ou cliente para uma revisão do projeto. Podemos definir as opções para incluir desenhos ou resultados da simulação no pacote e para visualizar documentos em uma lista simples ou visualização estruturada. Todos os relacionamentos e links são mantidos no pacote final. Podemos também usar softwares populares de compartilhamento na nuvem, como Dropbox ou OneDrive, para armazenar nossos arquivos do Solid Edge. Neste exemplo, arrastamos o novo arquivo zip para o Dropbox e agora ele está salvo com segurança e também disponível para compartilhamentos para usuários específicos. Ao trabalhar com uma equipe de projeto distribuída, podemos copiar os arquivos do Solid Edge para um projeto inteiro para o Dropbox. Neste caso de uso, o Solid Edge trabalha de maneira próxima ao Dropbox, adicionando um mecanismo de trava que garante que o usuário ativo mantenha a propriedade enquanto faz sua alteração de projetos. Outros usuários são informados sobre quem está fazendo a alteração e a possibilidade de um projetista sobrescrever outra alteração de projeto do usuário é evitada. Usando estes recursos de gerenciamento integrado de dados, podemos obter o controle de nossos dados, acelerar a conclusão de tarefas de projeto diárias e experimentar menos erros de fabricação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto